Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E jogos de mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch é na AtoGames, links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Novos presentes aí disponíveis agora para você baixar no Playstation 4 e também resgate agora dos jogos da Plus de junho. E antes de eu mostrar aqui essas novidades, já deixo a força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todos os vídeos. E sem perda de tempo, bora lá! Começando aqui galera com novos presentes disponíveis aí na PS Store. Então tem muita coisa boa e vale a pena você pegar aí. Tem presentes aí tanto no Playstation 4 e também no Playstation 5. Primeiro aqui é do eFootball 2022. Já tinha mostrado um presente que estava disponível agora, esse novo presente aqui. E esse presente galera, como vocês podem ver, 300 moedas. Então se você não pegou aquelas 300 moedas, está disponível outras aqui. 300 aí com mais 300, 600 moedas acumuladas aí que acho que todo mês vai dar aí moedas no eFootball. Então se você está jogando o eFootball aí 100% gratuito, muita gente está gostando e muita gente não está gostando. Apesar que a maioria não está gostando, principalmente da atualização que a Konan prometeu e nada foi cumprido. Mas se você está jogando aí, vale a pena você pegar aí esse presente do eFootball 2022. Como vocês podem ver aqui, de junho até julho. Outro aqui também, do Hot Wheels. Esse daqui galera é um novo carro. Então o novo carro aí do Hot Wheels, 100% gratuito, disponível lá no jogo. Se você tem um jogo, está aqui para você resgatar esse novo carro. Dá para vocês verem mais ou menos a imagem. Carro vermelho, amarelo, parece bem legal mesmo. Aqui mostrando os detalhes desse carro. Esse veículo inspirado por mangácee japonês, leva a personalização a um nível de insanidade. Linha super agressiva, os para-choques acentuados, escapamento estendido e aerofórdios enormes. Com todas essas melhorias fantásticas e tal, tal, tal. Então é um carro aí que lembra mangácee japonês, parece bem legal mesmo. Snow Runner também é aniversário da DLC. Esse aqui é uma DLC desse jogo, galera. Se você tem um jogo, aí vale a pena você pegar também, 100% gratuito aqui. Pacote exclusivo também para o Knockout City, galera. Knockout City que ficou 100% gratuito e para todo mundo. Então disponível apenas para o Playstation presente aqui. Então o resgate é agora. Pacote exclusivo do Playstation Plus, Knockout City temporada 6. Check Boy também, galera. Uma grande aventura. Fantasia de dia nacional do biscoito, velho. É isso mesmo. Então se você joga o Check Boy, está aqui disponível uma nova skin, né? Até interessantinho, né? É um game aí que não é para todo mundo, mas muita gente eu creio que está jogando também, cara. Então, galera, esses pacotes aqui é para correr e pegar e resgatar logo. Porque não tem dia disponível que vai acabar, né? Alguns estão falando o tempo disponível aqui, ó. Esse aqui vai até 30 do 8. O SnowRunner também não. Então, alguns aí vão ficar por tempo limitado. Ou seja, muito pouco tempo mesmo. Esse aqui é o Check Boy, tanto versão Playstation 4 e Playstation 5. Vigor também está aqui disponível. Playstation Plus, Sunwerell, Pack. E Pegue aí também se você está jogando Vigor. Aqui, ó. Inclui variante limitado amarelo, Mostar Japonesa, 400 vezes de munição, 240 de munição. A maioria aqui, acho que é munição, cara. Acho que esse mesmo tem um aqui também. Variante limitado, duas variantes no Vigor. Jason Pack também, ó. Jason Pack também está disponível. Esse novo pacote. Deixando claro, velho. Vou deixar todos na descrição. Todos esses pacotes aqui na descrição para ficar mais fácil para vocês resgatarem. Balrala também, ó. Balrala, Bonus Pack. Também não está falando o dia que vai ficar disponível. Até que dia que vai ficar disponível. Então aqui também, deixa eu ver algumas informações, ó. Pele de Orang de Aluguel. Desbloqueio da lenda de Orang. Skin de Atori Abuki. Desbloqueio da lenda Atori. Ajudante Greg Skin. Da lança do Canto Iluminado. Então, baixa aí também 100% de graça. E esse Balrala, galera, é um joguinho que lembra muito aí o Smash Bros. Lembra também o Nickelodeon que está de graça aí na Plus para você resgatar aí. Claro, vou mostrar aqui certinho daqui a pouquinho. E é um joguinho legalzinho e sempre está liberando novos pacotes, cara. Tem esse pacote bônus pack 5 já. Então, já está disponível o 4 também. Se você não pegou o 4, está disponível ainda. O World of Tanks também, ó. Largada de abastecimentos PS Plus. Também está disponível. 400 mil pratos. 5 caixas de reparações melhoradas. 5 caixas de primeiro-socorro melhoradas. 5 supressores de fogo melhorados. Se você joga o World of Tanks, está aqui também. E o outro aqui é o Necromunda. Necromunda também disponível aqui, tanto versão PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, se você tem esse jogo, está aqui, ó. Pacote Empire Nob Screen para Necromura. Tá, o Ride Gun traz cosméticos exclusivos para a tua faca e estilo visual. Com seus tons em vermelho, viva a tua presa. Nem verá a morte chegar. E essa noite, sangue será derramada. Eita, cruel, hein? Pesado. Então, peguei agora. 100% verá atuí também esse pacote da Necromura. E mostrando aqui, galera, os jogos da Plus de junho. Eu tinha trago o vídeo hoje mesmo, falando que até o período que eu tinha postado o vídeo, lá para as duas horas, estaria disponível. Já estava disponível, mas no vídeo não estava mostrando. Então, mostrando aqui que está disponível, que eu também vou deixar na descrição os jogos da Plus de junho. O God of War, o Naruto Borutinov Strike e o Nickelodeon All Star Brown. Então, pegue aí agora. Eu vou resgatar diretamente no PlayStation 4, mas se vocês quiserem resgatar pelo site, também dá. Não tem segredo nenhum. Só vim aqui, saiba mais. Já está logado na minha conta. Saiba mais. E aqui, simplesmente, só resgatar. Está vendo? Incluído o desconto de R$99,50, que é o preço do jogo. E simplesmente, só adicionar à biblioteca. Vou adicionar aqui o God of War e depois adicionar os outros aí no console. Sem segredo nenhum. E, claro que eu vou deixar o link na descrição para vocês resgatarem também. Muito simples. Vocês podem resgatar até no celular, cara. E aqui no PlayStation 4, também liberado. Só vim aqui, ó. Já está de cara. PS Plus. E aqui os jogos. Vou resgatar aqui o Shinobi Strike agora, né? Que eu já tinha resgatado o God of War. Shinobi Strike. Naruto... Naruto Boruto Shinobi Strike. Bom, essa opção ficou maravilhosa, galera. Somente adicionar à biblioteca. Se você quiser baixar o jogo, pode. Porque tinha as opções e você baixava diretamente. Esses daqui não tem. Eu acho bem melhor, né? Somente para melhorar o HD. Cara, nem é todo mundo. Somente esses HDs, né? Tanto no PlayStation 4, no PlayStation 5. Pessoalmente no PlayStation 5, muito pouco para o console. Ó, adicionar na biblioteca também o Nickelodeon All Star Brown. Então, está disponível tanto no site e tanto nos consoles, né? Normalmente fica disponível primeiramente no site. Para depois ficar disponível nos consoles. Então, nos dois já está disponível aqui. Simplesmente, se vocês quisessem, é só baixar. Vamos ver aqui no God of War. Só para ver. Só para tirar a dúvida. Ó, já foi adicionado. Eu fiz lá no site e já apareceu aqui automaticamente. Então é isso, galera. O vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho